E aí pessoal, voltando aqui com o vídeo que eu acho que muitos estão esperando, atendendo a pedidos. A gente tem recebido muitos pedidos de casos concretos. Muita gente tem falado conosco, Léo, mostra aí a situação de algum caso, mostra alguns clientes aí que foram aprovados, conseguiram green card ou que estão em vias, com processo em trâmite. E aí a gente começou a nossa pesquisa aqui de buscar clientes que se dispusessem a estar aqui comentando, contando a história deles para vocês. E nesse Café com a Leon Group aqui, que hoje infelizmente a gente está sem café, mas é no quadro Café com a Leon Group, a gente resolveu trazer o Tiago e a Cíntia. Para quem ainda não viu um vídeo que a gente gravou com eles lá atrás, tem quanto tempo aquele vídeo? Um ano e uns quatro meses. Um ano e pouco, né? Um ano e três, um ano e quatro. Para quem está assistindo no YouTube, a gente vai botar no canto da tela aí o link para o vídeo. Para quem está vendo no Instagram TV, a gente vai botar o link aí na descrição do vídeo para vocês acessarem o vídeo anterior com eles. Que eles estiveram aqui, o Tiago e o Nathan tiveram aqui. O Nathan tinha acabado de nascer, né? E eles contando a experiência deles de terem ido ao Brasil com o Combo Card, que muita gente tinha esse receio de... Para as pessoas que fazem o processo aqui, pegam ajuste de status de um pedido de residência. O caso deles é um EB2NW, aplicante no caso é a Cíntia. Só fazendo um resumo aqui para vocês. A Cíntia, ela é pedagoga e ela tem um histórico bom de trabalho com ex-detentos, com crianças e tudo. E a gente analisou, né? Decidiu pela elegibilidade dela para um EB2NW, que é um processo que você pede a sua... Um pleito imigratório, onde você solicita a tua residência sem a necessidade de um empreendedor chamante. Baseado só no teu histórico profissional no Brasil e o plano que você está apresentando de atuação profissional aqui nos Estados Unidos. Então, naquela ocasião, ele já estava aqui em solo americano e a gente pediu o I-140 deles, o EB2NW em si. E, concomitantemente, o ajuste de status deles, que já deu direito a eles terem autorização de trabalho, autorização de viagem provisórias. Então, nesse vídeo, eles narram como foi a experiência deles de irem ao Brasil, depois de muito tempo, né, Thiago? Logo após o nascimento do Nathan, isso foi muito importante para eles, para apresentarem o Nathan para a família e tudo. E eles contam como foi. Então, eu não vou ficar muito falando daquele vídeo, vocês dão lá, cliquem aí, dão uma olhadinha lá no vídeo, que eu acho que também é bastante informativo. Na época, a gente conversou bastante, bem detalhadamente, dessas situações que envolvem o Combo Card. Mas hoje eu trouxe eles aqui para dar um update, para dar uma atualização em relação a como está o andamento do caso deles. Muita gente perguntando, e aquele casal, vocês ficaram conhecidos como o casal do Combo Card, vocês sabem, né? Então, cadê o casal do Combo Card, como é que está o caso deles? E, finalmente, a gente trouxe aqui o Thiago e a Cíntia. E o Thiago, não sei o Thiago, a Cíntia, qual de vocês quiserem, dá uma atualização aí para o pessoal, como é que está o andamento do caso de vocês aí. É, como o doutor Leonardo falou, para a gente é um prazer estar de volta. Normalmente, as pessoas tendem a não ficar se expondo muito, mas quando o Léo me falou, Thiago, vamos lá de novo, a gente conversou. E para a gente, a maior motivação de estar aqui, mais uma vez, trazendo essa atualização, é para tentar quebrar, mais uma vez, os paradigmas aí, essas crenças limitantes que tanto a gente recebe aí, bombardeados, né? E estávamos conversando aqui, inclusive, sobre algumas permissões, que a gente luta para ter e quando tem, não usufrui. Engraçado, a gente estava falando do Combo, né? Que o pessoal recebe uma autorização de viagem, mas não quer viajar, fica com medo. Então, para que você pediu uma autorização se você não quer usar? Verdade. E a gente recebeu, né? O Combo Card, ele é como por isso, né? Porque é mais de um. Exatamente. Então, autorização de trabalho e viagem. Se eu receber uma autorização de trabalho e viagem, então eu posso trabalhar e viajar. Se eu acho que eu não posso viajar, então também não posso trabalhar. O que foi interessante, né, Thiago, à época, foi a tua peregrinação, né? Por alguns especialistas e tudo, dizendo que não havia chance no teu caso, ou você já estava indo para a terceira extensão do teu visto de turismo, à época. Não, volta para aqueles cavaleiros do apocalipse, né? Que eu falo. Volta para o Brasil, o que você está fazendo aqui? E, graças a Deus, à época, a gente se encontrou, bateu um papo e a gente viu, sim, a viabilidade no caso de vocês e decidimos entrar. E lá naquele vídeo, vocês já mostram que já tinham colhido um benefício imediato, né? De terem tomado a decisão mais correta, de fazer tudo certinho. E agora, mas esse vídeo aqui é para a gente falar já da atualização mais recente do caso de vocês. Fala aí para o pessoal. Essa atualização aí, a gente recebeu faz coisa de duas semanas, aproximadamente, uma carta da imigração para a nossa alegria, dizendo que o nosso I-140, ele foi aprovado. O doutor Leonardo me ligou, eu tive que encostar o carro porque a emoção toma conta. É, foi uma felicidade tremenda. Quando eu liguei, eu vi que ele estava dirigindo, eu falei, fala ou não fala? Fala ou não fala? Não, e foi muito gostoso porque ele deixou para me contar no final do dia. Como é que conseguiu segurar o dia inteiro? Não, eu cheguei em casa com ela e a gente conversando lá, eu falei para ela assim, você crê mesmo? Juntou, né? Eu falei para ela assim, você crê mesmo, amor, que é possível ser aprovado e tal? Ela, eu creio. Eu creio que é possível sim. Eu sei que não é fácil, mas eu creio. Eu falei, mas você crê mesmo? Lembrando que antes disso, é por isso que eu falo, é um exercício de controle de ansiedade mesmo, porque antes disso veio uma request for evidence, um pedido de evidências adicionais no caso deles, que é super normal, é o oficial de imigração querendo um esclarecimento adicional acerca de algum ponto do pedido e a gente trabalhou junto, pegamos os documentos todos que eles pediram, argumentamos e depois veio aprovado, né? Verdade. E nesse momento aí eu falei para ela, então está aprovado? Ela, ah, sério? Aquela loucura, né? Esse plano da sala que é doido. E depois você entra na fase de querer conferir mesmo se é verdade aquilo ou não, né? Você fica digitando lá no site da imigração milhões de vezes para ver se é realmente o teu caso. Aí tem depois uma segunda festa, quando chega a carta, a primeira é virtual, depois chega a carta. E essa fase é muito especial, porque creio que se não todos, mas muitos de vocês saibam que a imigração nos Estados Unidos está passando por uma fase de reajustes, que está tudo muito atrasado. Por causa da fase da pandemia, os consulados fechados, toda essa loucura. Eu não vou me lembrar agora, mas eu vi números da fila que tinha na imigração de processos, que era um número grande e agora está maior ainda. Isso, obviamente, agora está tentando ser ajustado. Mas para a gente foi uma baita vitória. E até aproveitando o que o Léo falou aqui. Eu queria aproveitar, se você me permite, Léo, falar. Gente, nós chegamos aqui e existem muitas promessas que fazem para a gente aqui. Promessas de, ah, eu vou te conseguir, algo assim. Facílimo, vai dar tudo certo. Vai para cá, trabalha comigo. É sucesso na certa. Ah, eu sou paralegal, mas pode deixar que eu tenha um esqueminha. Não cai nessa, não cai nessa. Para vocês terem uma ideia, como até o doutor falou, não foi o nosso primeiro processo aqui. Nós gastamos muito dinheiro num primeiro processo aqui. Esse processo está parado até hoje. E aí eu vou falar para vocês, vou deixar aqui uma pergunta. Sabe onde está a profissional que vendeu esse processo para a gente? Por aí. Nem escritório existe mais. Então, eu acho que é importante falar isso, porque você tem um sonho de vir para os Estados Unidos, de ter uma vida aqui, se estabelecer de forma bacana, de forma certa, correta, procure um profissional. A gente, obviamente, indica a Leon Group, o doutor Leonardo, a sua equipe. Tem outros vários, super competentes. Nós indicamos quem a gente conhece, no caso eles. Mas sempre procurem alguém que esteja realmente licenciado, capacitado. Porque depois, quando dá errado, você vai ficar uma mão na frente, outra atrás, esperando aquele sonho que, na verdade, nem existiu a situação. E isso desgasta, porque a gente tem um coração. A gente alimenta sonhos com a família e tudo mais. E isso é muito triste. E a gente vê, a gente já trombou essa profissional, né? Em algumas vezes aqui nos Estados Unidos, ela está aí vendendo sonhos ainda. E eu sempre falo isso, né, Tiago? Como você muito bem falou aí, escritórios bons têm vários, tá? Assim, a gente não está aqui para só eu faço um serviço bom, não. O que o Tiago quer falar aqui é que hoje a gente enfrenta um grande problema, né, Tiago? Da abundância de informações, do excesso de informações. Então, você começa a ter que ter o cuidado de verificar aquela fonte, qual é a procedência daquela fonte, daquela informação. Então, hoje, infelizmente, tem um monte de youtubers aí fazendo um desserviço enorme ao imigrante brasileiro. Grupinhos de WhatsApp fazendo um desserviço enorme à qualidade da informação. Então, tenha cuidado. Antes de você assistir um videozinho mandando você vir para cá com social falso, dirigir carro de aplicativo, você, sei lá, vem para cá que eu te garanto emprego, faz aí um EB3 que eu já te dou emprego e venda casada. Calma, pessoal. Vão na fonte certa. Tem escritórios muito sérios trabalhando aqui. Eu, como eu sempre falo, eu não venho para cá para falar mal do trabalho de ninguém. Eu sempre, pelo contrário, a minha função aqui, se for, é para elogiar e te indicar. E como o Tiago falou, essa relação com o escritório é uma relação de confiança, né, Tiago? Você tem que ter confiança no profissional que está trabalhando com você. Então, isso você vai definir com quem você fizer a sua consulta ali e sentir mais afinidade, sentir mais confiança. Então, como o Tiago falou, o primeiro passo precisa ser tomado. É você fazer a consultoria. Mas tenha muito cuidado com quem você vai se consultar. Até aproveitando isso que você falou do primeiro passo, eu lembro quando eu liguei na Leão Group, a minha esposa estava com oito meses e meio de gravidez do Neita. Ligamos, conversamos, marcamos um bate-papo presencial, que naquela época não tinha sido uma pandemia ainda, né? E eu lembro claramente desse papo. O Tiago chegando nessa sala aqui, desse tamaninho, ó. Pequenininho, sem esperança nenhuma, desenganado. E isso é... E era tarde, a gente marcou também. Era coisa de oito horas da noite também. Um problema de horário. E, ah, oito e meia, nove horas da noite. Falei, não, Tiago, vou... Te encontro aqui, a gente conversa. E aquilo te deu um alento, né? Eu lembro que você saiu daqui com novas esperanças, com alento. E, caramba, tem um jeito pra mim. Não é da forma como estão querendo fazer, dizendo que não tem jeito nenhum. E o nosso papo foi muito claro, né, o Tiago? Foi, Tiago? Existe esse caminho. É o seu único caminho. Você só pode tentar por aqui. Não tem mais como a gente pedir extensão de turismo. Fica empurrando, né? Fica empurrando. Ou vai ou racha, né? Como diz o Poplar, ou vai ou racha. E você decidiu tomar, botar... Tomar a decisão, vamos arriscar, vamos pra frente, porque se não for pra ser, não vai ser. Verdade. Eu lembro que na situação, eu falei pro Leonardo assim, mas a gente vai ser acompanhado durante todo o processo. É. Nós vamos ter acesso a tudo que vai estar acontecendo. Passa a passo. Olha o trauma, né, da situação anterior. Eu tenho certeza que aí, tá assistindo a gente, tem gente que tá agora sofrendo porque liga em escritório de advogado ou paralegal e não consegue falar com a pessoa, ter uma atualização. Isso mata a gente por dentro. É terrível. Porque pior do que um sim ou um não, é o silêncio. Exato. O silêncio, ele é ensurdecedor. E eu vou falar pra vocês, eu falo com muita... Me arrepia só de lembrar. Muita paz no coração. Porque desde o primeiro dia, e eu não falo isso pra vender o serviço dele. Não faço. Não falaria. Não, e a ideia aqui é mais informativa do que qualquer... Desde o primeiro dia, documentos na nuvem, acesso sempre, transparente, mando mensagem pro Leonardo direto pra ele, ou pra secretária dele, pra quem for. Eu sempre tenho resposta. Sempre. Nem que seja, Thiago, daqui a pouco eu te respondo. Porque isso é uma resposta. Ele não é um silêncio. Isso é uma resposta. E isso pra gente, isso faz dois anos. O Neita fez dois anos no mês passado. Isso faz dois anos. E quando nós assinamos o contrato do Dr. Leonardo, não sei se o senhor lembra, foi na semana que o Neita nasceu. Eu lembro. Foi um passo de fé assim, porque é um investimento. Sim. Não é um gasto, é um investimento. Porque você tá... A gente falou, poxa, tem uma grana pra colocar aí e tal. E a gente falou, vamos fazer? Vamos, porque se a gente não tentar, o não a gente já tem. E hoje nós podemos... Eu lembro exatamente da frase que esse cara me falou há duas semanas. Thiago, lembra aqueles que te disseram que não ia dar certo? Você lembra disso? E eu no carro, tive que parar, porque a emoção bate, óbvio. Mas eu quero dizer pra você que se estão te chamando de louco, porque você tá acreditando, estão dizendo que você tá sendo ousado demais, você tá indo no caminho certo. Porque o normal qualquer um faz. Sabe? Mas se a gente espera em Deus e procura fazer as coisas de forma correta, as coisas podem acontecer. Porque de outro jeito não tem jeito nenhum. E o fundamental é a ação, né? A tomada de decisão, né, Thiago, Cíntia? Porque muita gente... Ah, eu quero fazer o certo. Mas e o que você tá tomando de ação pra isso? As pessoas precisam sair. Hoje a gente tá vivendo um período dificílimo no mundo inteiro, mas no Brasil a situação tá muito grave em relação a empresários, a profissionais autônomos que estão com muito problema em função da pandemia, essas sequências de lockdowns aí que os governos têm determinado. e muita gente entra num... Eu falo que entra num modo segurança que eles se fecham pra qualquer oportunidade. Eles falam, não, tá muito ruim. E... É sufocante. É sufocante. E se cegam pra buscar uma solução melhor. Eu sempre falo, faço uma analogia, você tá num ambiente pegando fogo, você vai ter que pular da janela. Tem que pular de atitude. Você vai morrer queimado. Ó, tá pegando fogo. Ó, que pena, né? Tá pegando fogo. Eu vou pular da janela, eu vou quebrar minhas duas pernas. Melhor do que morrer queimado. Então, cada escolha é uma renúncia. Eu sempre falo isso também. Então, se você tá aí no Brasil, tá? Esse vídeo também tem muito safulado a gente motivar vocês e mostrar que nada é impossível, que se você faz a coisa correta, acontece. Tá? Lógico, passou pelo esforço deles também. A Cíntia é uma profissional qualificada, capacitada, com toda a condição de trazer benefícios pra sua cidade americana. Então, não é de graça que você tenha um caso aprovado. Porém, eles tomaram a decisão de sair do que incomodava eles e dar um passo à frente. Então, essa que é a nossa função também, falar pra vocês. Tá ruim aí no Brasil? Tá difícil? Aqui não tá tão ruim quanto tá aí. Tem luz no fim do túnel. Tá ruim aqui? Vocês... É uma pergunta que eu sempre tenho feito. O que vocês sentem em relação a essa retomada do país? Vocês já conseguem... O Tiago, hoje... Você tá na rádio ainda? Como é que tá? É, a rádio, ela é um part-time, na verdade, né? Eu faço um trabalho... É bom a gente falar também do que vocês estão trabalhando hoje em dia. Eu acho que o pessoal tem essa curiosidade. Sim, eu trabalho... Eu tenho uma empresa aqui, aberta, e a minha empresa presta serviço pra uma outra empresa dentro do ramo financeiro. A gente oferece oportunidades de gerações de renda dentro dos estabelecimentos de negócios aqui. No caso, a minha atuação é mais aqui no sul da Flórida. E assim... Você já... Tu tá com websites, você tem tudo aí? Como é que a gente divulga aí já no vídeo? A gente bota um link aí pro pessoal... É, eu posso passar assim. Eu só preciso ver com eles qual o link que é melhor pra colocar. Eu posso passar assim pra vocês. A gente vai botar na tela aí o link. Porque é um site pra investimento. Inclusive, pessoas querem vir pra cá, tipo E2, né? Que é de... Sim, é 2 de investimento. É uma empresa que possibilita isso também relacionado à área do investimento. A parte legal, quem faz é o advogado. Sim. É um outro campo. E assim, aproveitando o que você falou, Léo, estavam falando aqui agora há pouco. Toda esquina que a gente passa aqui está. Estamos contratando. Toda esquina. Toda esquina. É bom que eu... Não tá saindo da minha boca. Porque tem gente lá no Brasil me chamando de mentiroso, de maluco. E eu falo, pessoal, eu faço essa brincadeira com amigos e tudo de que a América, ela caminha 5 anos no mínimo à frente do Brasil. E é realmente... O que está acontecendo no Brasil a gente viu há algum tempo atrás aqui. É. O passado fechou tudo. Então, só que a coisa aqui foi conduzida de forma séria, correta, vacinação caminhando a passos largos. E... Atentem. É o que eu venho falando há muito tempo. Vai haver... Isso é conceitual. Isso... Economistas... Existem várias teorias de economia que falam disso. De efeito de chicote na economia. Consumo reprimido. Então, vai haver um superaquecimento da economia americana em poucos meses. Eu lembro. Então, o Tiago trabalha também com essa parte de investimentos e tudo. E é a expectativa de todo mundo aqui. E inúmeras oportunidades vão surgir. Se você não tomar a decisão de sair aí do incêndio e vir para um lugar que as coisas já estão superadas, a hora é justamente essa. Aproveita que você está aí parado aí dentro de casa, em home office ou de lockdown e busca uma alternativa para a sua vida e para a sua família. O Tiago e a Cíntia estão aqui como prova de que é possível, sim. Se você tem um plano, se você tem um objetivo aqui dentro dos Estados Unidos, é bem possível, sim. A Cíntia está trabalhando em quê, Cíntia? Cíntia, fala para a gente. Estou na minha área, como professora, trabalhando em uma Montessori. Uma escola Montessori. Teve muita dificuldade para arrumar emprego ou não? Não. Até vale também dizer aqui. Estão procurando, mas está em falta. Está em falta. Professores capacitados, está em falta. A gente, semana passada, a gente fez uma entrevista com o Tiago, também o Tiago, o Tuxaraia e a Carolina, que também são clientes nossos, estão lá no Vale do Silício e tudo, já trabalhando. Ah, eu vi, eu vi. E a Carolina falou, o meu LinkedIn, ela no LinkedIn recebe 10 ofertas de emprego por dia. Pô, louco. Entendeu? E a Cíntia e o Tiago estão aqui para não me deixar mentir. Essa é a situação do país atualmente. Sim, sim. E o mais legal, assim, são oportunidades de emprego que vêm até você e você tem possibilidade de crescimento. Isso é muito legal. E poder crescer ainda mais em sua área. Então, realmente, foi muito bom o seu combo. São dois, né? É que o outro trabalho que a Cíntia tem, o outro trabalho que a Cíntia tem, está parado. Por causa da pandemia. Eles se programaram para voltar em setembro só. Só que esse é um part-time que ela tem. O full-time dela não parou. Não parou. Porque é escola. O pai tem que trabalhar. Não importa se ele é brasileiro, de onde ele for, não importa. Ele tem que trabalhar. E aí, outro fator. Falamos do meu trabalho. Pô, Tiago, então está sobrando emprego e tem bastante trabalho? Hoje eu tenho quatro fontes de renda. Então, eu tenho meu trabalho, eu sou dublador também. Faço mixagem, pré-mixagem para novelas, filmes de Amazon, Netflix também. Então, assim, você tem a possibilidade de ter outras fontes. E aí você fala crise. Isso é legal porque o brasileiro tem essa... Eu recebo muito esse questionamento. Ô, Léo, mas vocês arrumam um emprego para mim aí quando eu chegar? Mas eu vou sair daqui, largar o meu certo aqui para chegar aí sem um emprego garantido? Você conhece alguém que não consegue trabalhar aqui nos Estados Unidos? Eu não conheço. Eu conheço. O vagabundo. O vagabundo... Porque, assim, tem uma frase, Léo, você deve ouvir muito isso. América é para todos, mas nem todos são para a América. Aqui, vagabundo, e a mulher que não quer trabalhar também, não dá certo. Porque tem que trabalhar. Porque... E ainda mais quando uma pessoa faz da forma correta e vem com autorização de trabalho, social security. Então, você... É um mundo de oportunidades. Você está na maior economia do mundo. Então, as oportunidades estão aqui. Então, você que está aí preocupado, ah, eu só vou se eu tiver já uma oferta de emprego, as oportunidades, elas aparecem para quem está aqui. Se você não estiver aqui, as oportunidades não aparecem. Tá? Então, vence um pouquinho esse medo, esse receio. Inclusive, até o Nathan está trabalhando... Não, estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Mas, eu acho que... Agora, o que acontece? Vamos falar um pouquinho, Thiago, para o pessoal, em relação aos próximos passos do teu processo. A gente tem esse compromisso de transparência, porque daqui a pouco... Ah, mas cadê o green card deles? Vocês não mostraram. Pessoal, eles foram aprovados nos argumentos do AB2NW. A elegibilidade, a fase da elegibilidade que a gente fala. Então, agora, qual é o próximo passo no caso deles? Eles vão receber uma carta da imigração, que a gente chama de Request for Evidence, pedindo documentos, exames médicos deles. Eles já vão entrar na fase de análise e produção do green card. Ou seja, eles vão apresentar os exames médicos atualizados, apresentar algum outro documento mais formal, tipo certidão de nascimento, alguns casos eles estão pedindo. E o Trump tinha instituído a entrevista para casos de EB, de green card baseados em qualificações profissionais. O Biden já disse que é contra essa entrevista para esse tipo de casos, mas hoje essas entrevistas não estão acontecendo pela questão da pandemia. Então, os prédios federais ainda estão com restrições de frequência, de distanciamento social, e a maioria dos casos de EB não estão tendo entrevista. Então, bem natural que em torno de um mês mais eles estejam recebendo a RFE para mandar os exames e em torno de uns quatro meses esse green card esteja chegando no correio deles. Então, eu já vou fazer um convite aqui para quando chegar esse green card vocês, se puderem, virem aqui para dar mais satisfação para o pessoal aí, a gente mostrar realmente que deu tudo certo e celebrar. Aí eu prometo que a gente vai trazer uma garrafa de champanhe aqui. Vamos celebrar. Se champanhe, fala é um grupo. Exato. Posso falar um negócio? Se permite? Toda. Já aproveita aí já para falar as tuas palavras finais para o vídeo não ficar tão longo. Tá bom, obrigado. Quando nós fizemos o processo o Leonardo falou assim para a gente, Tiago, a gente aqui vai lutar pelo seu processo como se fosse para nós, porque a vitória de vocês é a vitória da gente. E para a gente, obviamente faz muito bem. Tem muita gente que fala isso, né? Pode ser uma crecheira. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante ouvir, só que é mais importante ainda quando você vê isso acontecendo. É igual amor. Amor só falado não faz diferença, tem que ser vivido. E não falei com o Léo isso, Léo, me desculpa se você não gostou. Pode editar, depois tirar. A pandemia veio e afetou muita gente. Fato. Muito trabalho parado, muita gente em casa. E nós fomos, surpreendidos um dia quando a secretária do Leonardo me ligou. Falou, Tiago, como é que vocês estão? Porque a Leão Grupo ela facilita muito em relação ao pagamento, porque sabe que ninguém fica guardando dinheiro, né? Não é todo mundo tem dinheiro guardado. Então eles facilitam. Tem promoções que eles liberam aí e tudo mais. Ligou para a gente e falou, como é que vocês estão? A primeira vez que ela ligou, eu falei, tá tudo tranquilo, tamo bem, normal, perfeito, perfeito. Passou três meses, me ligaram de novo. E aí, Tiago, como é que vocês estão? E eu tava numa fase mais apertada. O pagamento que eu tinha que fazer, eles diluíram pra mim. Facilitando o meu lar da minha família numa fase crítica que o mundo tava passando. Eu digo pra você o seguinte, mais uma vez, advogado tem um monte. O diferencial que a gente sente na Leão Group é que o nosso processo vai acabar. Vai acabar. Se Deus quiser, vai ser por encargem na mão. Mas eu não tive apenas um advogado. Eu tive um parceiro, um amigo, que na época que apertou pro mundo inteiro, ele pensou em mim como pessoa, não como um número. E isso, pra nós, teve um valor que ele não sabe o quanto teve. Mas eu aprendi que a gente tem que dar honra a quem é divino de honra. Então, eu quero honrar aqui a Leão Group, o Leonardo, sua família, sua equipe, porque hoje o nosso processo tá quitado, graças a Deus. Tá quitado. E isso, graças a Deus, a gente teve o apoio a... Como é que eu posso falar palavras? A empatia deles perceberem que o momento era complicado. E eles podendo facilitaram pra gente. Então, Leonardo, o Leão Group, muito obrigado por isso. Porque isso fez muita diferença pra gente e nos abençoou muito. Tiago, Cíntia, eu agradeço, fico lisonjeado, realmente não foi nada ensaiado, eu tô até emocionado com isso, porque é uma cultura que eu quero realmente implantar dentro da empresa, a gente tem essa cultura de trazer a pessoalidade pras nossas relações aqui de trabalho e tudo, e repasso isso, seus elogios, você aí da nossa equipe, nossos colaboradores aí que estão assistindo esse vídeo, sintam-se lisonjeados também, é isso, é isso, vocês sabem mais do que ninguém porque nas nossas reuniões eu sempre falo isso, é isso que é o nosso combustível, lógico, a empresa é o nosso meio de subsistência, a gente precisa de dinheiro, de salário pra viver, mas, vocês sabem que eu falo isso, se não tiver isso aqui, se não tiver essas palavras, pra mim não vale a pena, então você não pode desassociar a questão da pessoalidade, da empatia como você falou e tocar o negócio só pelos números, só pelo retorno financeiro, tá bom pessoal? Então, Cíntia, você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu tô muito, muito, muito feliz, obrigada pela oportunidade que a gente veio aqui compartilhar, eu acho que tudo que é de bom, que é de bênção que a gente recebe, a gente realmente tem que compartilhar pra as outras pessoas sentirem a vontade de ir atrás, que pode sim dar certo, você pode sim ser diferente dos outros, porque tem todas aquelas coisas limitantes, que o outro não conseguia, você não vai conseguir, e assim, uma coisa que me deixa muito feliz com esse processo é que eu pude usar muito da minha experiência lá no Brasil, todo o tempo, dinheiro, esforço, estudos, é muito gratificante porque você vê que nada foi em vão, né? Sim, sim. Todo o seu esforço não foi em vão e realmente te colocaram numa posição que é o que você queria pra sua família inteira, né? Sim, sim. E muito legal a gente saber, e é bom da gente falar que a aplicante é a Cíntia, quem tá dando futuro pra família é a Cíntia, o Tiago vem como acompanhante também, eu adoro da minha amiga, então, porque tem muita gente que fica um pouco travado pra isso, né? Ah, tem que ser, o aplicante pode ser só o homem eu sou a mulher, não, às vezes existe isso, sim, às vezes a mulher tem uma expertise mais adequada que seja mais atrativa pro país e é perfeitamente possível. Quando a gente fez, o Léo falou, Tiago, deixa eu analisar com o seu perfil e com o da Cíntia, quando a gente veio aqui e falou, vamos no da Cíntia, vai se encaixar perfeito nesse tipo de processo, porque cada processo é um processo, cada caso é um caso, não dá pra generalizar. Então, só pra gente fechar, se você tá vendo aqui esse vídeo e tudo, se sentiu tocado, se sentiu impulsionado a seguir o caminho que eles seguiram, faz, dá o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Pega o telefone, marca uma consultoria com a nossa equipe, porque ali você vai receber todas as informações, todo o direcionamento e, pessoal, vamos parar, como a gente acabou de falar, de usar o caso do fulano, do ciclano, como exemplo pro seu, porque deu certo pra ele, não quer dizer que vai dar certo pra você ou vice-versa, se não deu certo, não quer dizer que o seu não vai dar certo. Tenho certeza que eles ouviram vários, ah, meu perfil é parecido com o teu, não vai dar certo não, conheço fulaninho que foi negado ou fulaninho que... Então, esquece isso, pessoal. Cada caso é exatamente um caso e pega aí o telefone e marca a sua consultoria. Tiago, Cíntia, muito obrigado, eu não tenho o que falar, vou dormir felicíssimo pelas palavras que eu vi hoje de vocês, eu acho que a gente vai conseguir também tocar o coração aí de muitas famílias aí que hoje estão numa situação não muito favorável no Brasil e que tem esse sonho americano e as palavras de vocês foram sensacionais, muito válidas e tenho certeza que eles vão passar a olhar um projeto desse com outros olhos. Tá bom? Obrigado, obrigado mesmo de coração a vocês. Pessoal, a gente volta aí no próximo vídeo, vamos tentar continuar nesse plano de trazer mais casos reais aqui pra vocês pra mostrar como realmente funciona a vida do imigrante aqui da pessoa que decide fazer tudo certo. Tá bom? Fiquem com Deus aí, até a próxima e mais uma vez obrigado aí, Cíntia, não deixe de sonhar em toda a glória de Deus. Amém. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.